Oi lindinhos e lindinhas, tudo bem? Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o novo pet shop que chegou aqui no Avatar World, pessoal! Isso mesmo, gente! Olha que bonitinha essa nova lojinha de pet que chegou aqui. E claro, gente, sabe o que eu vi? Que já tem um monte de segredinhos e a gente vai descobrir todos pra mostrar tudinho pra vocês. Olha que bonitinho, olha! Tem esses macaquinhos aqui que são super fofinhos. Mas esses aqui não são os pets, tá? Esses aqui são apenas os brinquedinhos dos pets que a gente vai poder comprar aqui. E, gente, olha o que eu acabei de ver! Que tem esse armáriozinho aqui que a gente vai ter que encontrar a chave secreta dele. Olha, pessoal, onde será que tá a chave desse armário? A gente vai ter que procurar bem procurado, sabe por quê? Porque esse pet shop aqui, ele é enorme, gente! Tem um local de entrada que eu vou mostrar pra vocês, que todo mundo pensa que logo acaba ele. Mas não, gente! Ele é enorme e eu vou mostrar pra vocês. Olha que bonitinha essas caminhas de pet, gente! Ai, que fofinha! Gente, outra coisa que chegou, novas comidinhas de pet! Eu acho que esse aqui a gente vai ter que colocar aqui. Esse aqui é de cachorrinho, então eu acho que é aqui que a gente coloca. Esse aqui, gente, eu não sei, deve ter de gatinho. Tem outras coisas aqui de pet que eles podem comer. Outra coisa que tem aqui são, galera, as coisinhas dos pets brincar, ó. Aqui tem coisas de peixinho, aqui de ratinho. Olha, esse negócio aqui sai do lugar, gente! Esse negócio aqui sai do local? O que será que é aqui, hein? Aqui são novas comidinhas, gente! Então eu preciso logo encontrar um pet pra eu poder dar umas comidinhas. E olha o que eu encontrei, pessoal! O ovo segredo! Aqui é um ovo! Aqui é um ovo? Será que tem galinha? Olha, gente, isso aqui parece uma bolsinha. Tem essa bolinha de pelo. Tem esse caracol aqui e também tem essa estrela do mar. Hum, tô achando muito estranho. Acho que a gente vai ter que usar isso em algum local, pessoal. Vamos ver mais o que tem aqui. Ai, eu não tô conseguindo colocar isso no lugar. Então, peraí, deixa eu colocar aqui. Pronto, consegui colocar. Gente, aqui tem uma coisa. O que será que é isso aqui, hein? Deixa eu ver o que é isso. Eu vou tentar colocar na mão. Ai, meu Deus! É pra brincar com peixinho, gente. Olha que bonitinho! Será que tem aquário aqui? Acho que tem um aquário. Depois a gente vai testar isso aqui lá no aquário pra ver se a gente consegue. Agora, galera, eu quero saber o que a gente vai fazer com essa estrela do mar. E também com esse caracol. O que será que a gente vai fazer com isso? Olha, gente, tem esse gatinho. Uh, e tem essas frutinhas aqui. Olha, pessoal! Olha, encontrei outra estrela do mar! E o gatinho subiu! Será que aqui tem alguns segredos ultra mega secretos? Acho que sim, hein? Ó, eu encontrei duas estrelas do mar. Então, a gente vai ver o que a gente vai fazer com essas estrelinhas, né? Agora, gente, eu vou deixar isso aqui, tá? Porque eu não sei o que a gente vai fazer com isso ainda. Eu acho que aqui a gente vai ter que colocar algumas comidinhas pra eles. Vamos ver mais o que tem aqui. Olha, gente, tem essa cenoura. Olha, isso aqui se mexe! Então, eu acho que tem algum segredo. Meu Deus! Olha, essa lâmpada acende, ok? Vamos ver se tem algum segredinho aqui atrás, né? A gente tem que mexer em tudo, galera. Porque tem muitos segredos nesse pet shop e a gente precisa desvendar todos eles. Vamos ver mais o que tem por aqui. Esse local aqui é pras cobras. E, gente, olha, essa cobra tem... Meu Deus! A cobra saiu do local dela! Aí, eu acho que eu vou colocar ela aqui. Dá até medo, galera. Só que tem esse ovinho aqui de cobra. Gente, acho que eu descobri o segredo. Pera, eu vou devolver essa cobra aqui pra esse lugar. E tem aquele ovo que a gente encontrou. Que lembra muito o ovo dessa cobra. Então, talvez a gente tenha que pegar aquele ovinho lá, ó. Esse aqui. E colocar aqui dentro. Talvez a cobra precisa... Esse ovinho precisa ficar aqui dentro pra poder ficar quentinho e nascer, né, pessoal? Aqui também tem... Deve ter algum outro segredinho. Ainda não descobrimos qual é. Mas a gente vai descobrir. Ai, meu Deus! Olha que bonitinho ele, gente! Que fofinho! Ai, será que ele tem emoções? Ai, ele consegue dormir! Ai, gente! Ele tá chorando por conta da mamãezinha dele. Ai, aqui que bonitinho! Esse aqui ele tá sorrindo, pessoal. Olha que fofinho! Essa tartaruguinha que tem aqui, pessoal, como vocês podem ver, ó, ela ainda está em construção. Então, gente, sabe o que que eu percebi? Esses negocinhas aqui, ó, tem dois aqui pra acender. Esses outros aqui desse lado também tem dois. Eu acho que aqui a gente vai ganhar alguns pets de presente. Mas eu ainda não descobri como a gente vai ganhar esses pets. Aqui também, né, tem algumas coisas pros pets brincarem. Ah, olha isso aqui. Pra que que será que é isso aqui, hein? Eu não sei, eu vou descobrir. Isso aqui é pra levar pro pet. Ah, isso aqui é pro pet beber água, galera. Uau! Eu acabei de descobrir um segredo, pessoal. Olha! Meu Deus! Que legal! Olha isso! Tem um presente aqui! Então, olha que segredo legal, pessoal. Eu já vou abrir pra saber o que que tem dentro dessa caixinha de presente. Mas aqui, basicamente, tá falando que a gente tem que colocar um ovo, mais acender a lâmpada, mais esperar 24 horas. É igual ao nascimento de um ovinho, de um bebê. Então, basicamente, a gente vai ter que acender essas lampadezinhas e colocar eles aqui, pessoal. Ó, deixar o ovinho aqui dentro, ó. A gente vai deixar esse ovinho aqui dentro e vamos esperar 24 horas pra ver que pet que vai aparecer. E eu vou abrir... Ai, é aqui dentro que tem que colocar o ovo e acender a lâmpada. Entendi tudo, pessoal. Então, pera. Eu vou colocar isso aqui aqui e vou colocar esse ovo aqui dentro. Gente, a lâmpada já está acesa e a gente vai esperar 24 horas pra ver o que que vai acontecer. Eu acho que é isso, gente. Tem que esperar 24 horas, né? Então, vamos esperar e vamos ver que ovinho que vai nascer. Olha, e tem esse ovinho aqui, ó, também que apareceu aqui do nada. O que será que é esse ovo? Pera, eu acho que eu vou pegar esse ovo e vou colocar aqui, gente. E vamos ver o que que vai acontecer. Eu também deixei essas duas lampadazinhas acessas e vamos ver o que que vai acontecer com esses dois ovinhos, né? E eu também vou acender essas lâmpadas aqui, ó. Olha, pessoal. O que que aconteceu aqui? Eu não entendi, ó. Eu acendi essa lâmpada aqui e essa. E elas duas ficaram piscando sem parar. O que será que eu ganho com isso, hein? Ah, tem essa outra aqui. Meu Deus. Eu acho que a gente vai descobrir um super e per mega segredo. E, gente, eu liguei todas as lâmpadas. Como vocês podem perceber, e olha o que aconteceu, galera, eu encontrei mais um ovinho, gente. E mais uma estrela do mar. Galera, agora eu acho que a gente realmente tem que usar essas estrelas do mar em algum local. Então eu vou lá pra frente pra gente tentar descobrir como que a gente vai usar essas estrelinhas, né? Beleza. Estamos aqui. Ai, gente, é claro, a gente vai ter que usar as estrelas do mar aqui, ó. A gente vai ter que colocar quantas estrelas? Deixa eu ver. Uma, duas, três, quatro, cinco estrelinhas. Então, peraí. Eu já encontrei. Deixa eu ver quantas estrelas eu encontrei, ó. Eu encontrei duas estrelas. Então, peraí. Eu vou pegar essa estrela que eu encontrei. Vamos ver o formato dela. Parece muito ser essa aqui. Não, é essa. Beleza. Conseguimos colocar uma estrela no lugar. Agora a gente vai ter que pegar a outra estrelinha, gente. Tem que ver também o que a gente vai fazer com aquele caracol. Então, vamos lá. Tem essa estrelinha aqui, ó. Falta apenas duas estrelas que eu acho que a gente vai poder abrir esse aqui, gente. Olha que legal. Meu Deus. Vai ser muito legal isso. Ok, né? Agora a gente vai ter que descobrir. Ai, meu Deus. Encontrei outra estrela. Essa foi muito fácil. Muito. Ela estava dentro do aquário, galera. Muito facinho, né? Então, vamos ver. Olha. Tem mais um caracol aqui. Isso aqui. Gente, olha. A gente vai ter que encontrar essas algas aqui, ó. Tem que dar comida para o peixinho. Então, peraí. Será que a gente tem que colocar algum peixe dentro do aquário? Galera, mas onde que estão os peixinhos? Eu precisava encontrar os peixinhos para a gente poder colocar eles dentro do aquário. Então, a gente vai ter que localizar todos os peixinhos para a gente poder colocar eles dentro do aquário. E também, precisamos encontrar mais duas estrelas do mar. Então, a gente não pode perder tempo. Olha que bonitinho esse shampoo de pet. Ai, galera. Eu acho que já vou até adotar um pet para mim. Uau. Olha, gente. Aqui não é o fim do pet shop, tá? Vocês podem ir lá fora que chegou mais coisas legais aqui nesse pet shop. E vamos ver o que mais que tem aqui. Deixa eu ver. Aqui tem essa... Olha, pessoal. Tem esse peixinho. Mas eu não sei se pode tirar ele da água. Galera, eu encontrei mais um ovinho. O ovo estava aqui, mas eu acabei derrubando o ovo sem querer. E agora? Olha, tem esse... Eu não sei. Tem esse coelhinho aqui. E eu acho que esse outro é hamster. Meu Deus. Eu acho que eu tenho que colocar o gatinho aqui. Será que ele tem que brincar aqui em cima? Deixa eu ver, gente. Se ele brinca. Ai, que bonitinho. Ele fica escondido na caixinha. Olha que fofinho. Olha, pessoal. Dá para a gente colocar o gatinho na caixinha e levar embora. Eu acho que é assim que a gente consegue levar ele embora, o gatinho. Deixa eu ver se eu consigo colocar aquela caixinha lá no lugar para a gente poder botar o gatinho. Só que eu vou deixar ele sem brincar, né? Olha, tem dois hamster aqui. E também tem esse cachorrinho super fofinho, pessoal. Olha que bonitinho. Ele é muito fofinho, né, gente? Olha, outra coisa que tem aqui são esses coelhinhos. E vamos ver... Olha! E também, galera, tem esse cachorrinho aqui. E também tem um gatinho. E também tem essa piscininha aqui, gente. Olha que bonitinho. Para os gatinhos brincarem, né? O que mais que tem aqui? Ah, pessoal, eu acho que é isso. Só que agora a gente precisa localizar. Olha! Isso aqui dá para mudar. Olha que bonitinho. Pera, vamos ver se a gente tem que deixar tudo igual. Ai, que fofinho. É tipo um multidó. Olha que bonitinho, galera. Muito fofinho, né? Agora a gente precisa, gente, pegar esses peixinhos aqui. Só que eu estou com medo de pegar esses peixinhos aqui do aquário, levar para lá e ele morrer. Mas eu acho que não dá tempo de morrer, porque a gente vai levar muito rapidinho. Então vamos lá. O peixinho vai ser rapidinho, eu prometo. Eu prometo. Gente, ele está se batendo inteiro, né? Mas eu acho que tudo bem. Coloquei ele aqui. Agora o que a gente tem que fazer? Dar comidinha para ele, para o peixinho. Será que é isso? Pessoal, essa lâmpada aqui também acende. Isso aqui, o que será que é? Ah, eu acho que é para dar mais comidinhas para o peixinho. Só que, gente, aqui tem algum segredinho. A gente precisa localizar essa alga aqui. Será que é essa? Será que é isso? Pera, deixa eu ver se essa alga... Não, essa não sai do local, gente. A gente precisa procurar onde está a alga para a gente poder colocar aqui. A gente já encontrou quatro estrelinhas, mas falta encontrar mais uma. E eu acho, galera, que essa está muito escondida em um local muito secreto. Galera, eu acabei também de descobrir esse super segredo, gente. Eu fui clicar nesse tapetinho de gatinho e olha o que apareceu, que a gente tem que colocar. Um desenho de um coelhinho, acho que é um ovinho, um hamster e alguma outra coisa que eu ainda não descobri o que é, pessoal. Então a gente vai tentar descobrir todos esses segredos do Avatar World e no próximo vídeo eu vou mostrar tudinho para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já vai deixando o teu like, boy, o teu like, girl. E, claro, pessoal, compartilhando para gerar um super e mega beijo. Tchau, tchau!